João Carvinho, ex-ministro socialista, em entrevista à comunicação social, acusa a classe política de não ter vontade de legislar, no sentido de se criarem leis dissuasoras para o combate à corrupção no nosso país. Neste momento, a lei de financiamento, a promulgação da lei de financiamento e a sua entrada na esfera, digamos, das leis aplicáveis em Portugal, criou uma situação absolutamente extraordinária. É, reconhecidamente, uma lei má, é um grande recurro relativamente à lei de 2003, é uma lei que facilita a corrupção de Estado, uma lei que facilita a lavagem de capitais, é uma lei que facilita a captura de grandes agentes do sistema político português, grandes instituições importantes de agentes do sistema político português, ao serviço de interesses particulares. portanto, é uma lei que tem tais defeitos que, de facto, aquilo que se tem invocado em sua defesa, dizendo que é um mal, apesar de tudo isto, diz-se ser verdade, permite poupar 13 milhões de euros. É preciso, de facto, pensar que uma poupança de 13 milhões de euros vale a corrupção da democracia e a corrupção do Estado. Eu sou, acho que esse argumento, enfim, eu nem sequer o considero. Todos falham. Não estou a fazer especulação, estou a referir-me a factos concretos. Vejamos de que órgãos falo. Relativamente à Assembleia da República, a Assembleia da República tem legislado mal, tem-se recusado a considerar propostas muito boas, e tem, sobretudo, recusado absolutamente o exercer a sua responsabilidade principal como fiscalizador da administração pública e como último responsável da bondade até do sistema de combate à corrupção. ouroba.